Olá, aqui é o Everson, tudo bem? Olha, hoje eu vou te ensinar uma receitinha incrível, viu? É iogurte caseiro de cenoura, é isso mesmo que você ouviu. Gente, iogurte de cenoura é uma das maravilhosidades aí do mundo, super gostoso. Já te ensinei fazer iogurte caseiro, clica aqui em cima. E a gente só vai adicionar cenoura e fazer iogurte super, super rico em vitaminas, super gostoso aí para as suas manhãs, viu? Dê uma olhadinha nos ingredientes. Bom, pessoal, para fazermos o nosso iogurte de cenoura, nós vamos precisar cozinhar cerca de, olha, 100 gramas de cenoura, tá? Essa cenoura é um pouco grande, então eu tirei aqui as arestas, né? As pontinhas dela, tá? E cortei ela no meio e aqui eu pesei. Aqui tem cerca de 100 gramas de cenoura, tá? É um pedacinho pequeno, gente, para uma porção de iogurte. Eu vou cozinhar por cerca de 10 minutos na panela, tá? Bom, pessoal, já se passaram 10 minutinhos, tá? Eu vou tirar nossa cenourinha aqui. E vou deixar ela esfriar rapidinho, tá? Bom, pessoal, aqui, olha, minha cenourinha já esfriou, tá? Gente, eu não vou colocar 100 gramas, vou colocar 50 gramas em cada porção, tá? Vou colocar 50 gramas no iogurte, tá? Essa quantidade aqui, ó, um pedacinho bem pequeno de cenoura. 100 gramas dá para fazer duas porções. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu iogurte natural, que eu já ensinei vocês a fazerem, tá? Coloca os pedacinhos aqui de cenoura. E dá ali mixer nele, gente. Ó, prontinho, gente, nosso iogurte já está pronto, tá? Prontinho, olha. Iogurte de cenoura na sua casa, gente. É impressionante de fácil, né? Vamos servir agora num potinho bem lindo essa costosura. Olha a consistência desse iogurte de cenoura. Gente, incrível. Se você nunca fez cenoura aí na sua... Iogurte de cenoura na sua casa, não perca a oportunidade. Olha, eu coloquei aqui algumas castanhas, uns nuts, né? De caju, de amêndoas aqui também. Tem um pouquinho de uva passa, tá? E aí, gente, é só experimentar essa maravilhosidade. Vamos provar essa delícia. Eita, que esse passo a passo aí do iogurtezinho de cenoura está super simples. Dá pra todo mundo aí na sua casa fazer, hein? Gente, é incrível, né? É super prático. E olha, se você pode adicionar mamão também. Mamão com cenoura é uma ótima combinação. Você só coloca a quantidade meio a meio. 25 gramas de mamão, 25 gramas de cenoura, tá bom? Vai ficar, olha, Vai ficar, olha, vai ficar delicioso. Agora chega de enrolação que eu vou provar o meu iogurte. Coloquei umas castanhinhas aqui pra deixar aquele gostinho espeque maravilhoso, né? Vamos provar essa consistência desse iogurte. Olha só. Gente, pode fazer. Pode fazer que tá provadíssimo. Pode fazer, é sucesso aí, viu? Olha só, se você gostou do episódio de hoje, clica aqui embaixo, se inscreve no canal que eu tô de olho aí, viu? Deixa aquele like poderoso também no final do vídeo, isso ajuda muito, muito, muito mesmo o nosso canal, tá? E olha, compartilha esse iogurtezinho aqui, a caseira de cenoura, né? Aproveitar que tá perto da Páscoa aí, vou compartilhar com todo mundo. Então a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.